Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu começo esse vlog bem de manhãzinha, agora são 8h30 da manhã Hoje nós acordamos às 7, porque a neném acordou às 7 E agora ela acabou de voltar a dormir E eu decidi começar esse vlog pra vocês desde o inicio do meu dia Ah, esse topzinho azul aqui que vocês estão vendo é o meu topzinho que eu uso sempre, né? Por causa da amamentação que fica mais fácil Eu coloquei a regatinha por cima, por isso que tá estranho assim Mas então é isso, eu vou gravar o meu dia pra vocês, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Já guardei a louça, já fiz o café, agora eu vou tomar café da manhã e vou organizar as coisas Porque nós temos que sair daqui a pouquinho, tá bom? E eu vou mostrar tudo pra vocês, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Se você chegou agora no canal, não se esqueça de se inscrever E deixar o seu like aqui pra fazer parte do nosso grupo de amigas, tá bom? Então é isso meninas, bora lá! Bom meninas, a minha pequenininha tá dormindo ali no carrinho E eu já comecei a me organizar, né? Pra mim poder, pra gente poder sair daqui a pouco Bom meninas, tá meio escuro, ó Mas eu vou colocar roupa pra lavar, vou colocar umas toalhas de banho, lençol, coisa assim Essas duas aqui eu comprei nova Comprei lá na Havan também Porque de vez em quando, né? Por período tem que começar a trocar o enxoval, né? Porque ele vai ficando ruim Vai se desgastando, assim, ao longo do tempo, né? Pronto, ó, coloquei ali na lavagem normal mesmo Porque eu coloquei coisas diferentes E eu vou deixar batendo pra quando a gente voltar É... eu já colocar no varal A minha máquina demora mais tempo do que as outras Porque a água, ela não tem pressão pra encher Então demora bastante Ó, daí eu cobri ela com esse lençol aqui Porque ele é mais velhinho Que eu já deixo aqui Porque eu gosto de deixar ela cobertinha enquanto ela trabalha E olha como o tempo amanheceu hoje Tá bem nudoado Tomara que abra um dia bonito Vim ver a minha boneca, né? Porque a gente tem que vir ver toda hora E olha só, eu acordei, mamãe Acordei Vou ver se ela quer um mamazinho E tenho que também tirar a roupa do varal ainda Meninos, minha boneca tá aqui no carro E eu, ó, tô terminando de colocar o sapato Que eu decidi colocar no carro mesmo Pra não atrasar a gente Daí tá ali, ó, vou colocar o sapato ali E bora lá, né? Preencher já Né, mamô? Coloquei duas presilhinhas ali no cabelinho Então vamos, né, mojinha da mamãe Coisa linda Bom, meninas, então nós já estamos indo Primeiro nós vamos passar no dentista Porque eu preciso tirar os pontos aqui dos sisos, né? E meu marido também vai numa consulta hoje Então, bora lá, né? O dia eu já mostrei pra vocês Amanhã só um dia bem chuvoso E tá um pouquinho frio Música 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 Meninas, saímos lá do dentista agora Já tirei os meus pontos Agora vai ficar bem melhor O Marcos tá com a nenenzinha ali no colo E agora a gente vai lá no mercado O marido tá com a nenenzinha no colo Cadê a bebezinha, amor? Tá mimindo A gente tá indo lá pro carro Pra eu poder ir pro mercado Como eu falei pra vocês Né, linda? Ela mamou e tá dormindo agora No colo gostoso do papai Colo é grande, confortável, né, amor? Pequenininha Bom, meninas, nós estamos indo lá no mercado Como eu falei pra vocês E enquanto eu tava tirando os pontos Eles queriam ter marcado pra mim tirar os outros dois E eu falei que não Por quê? Porque a minha mãe logo ela vai vir fazer uma visita pra nós Né, amor? Vai vir ver a netinha dela E minha mãe cozinha Mães, né? Elas cozinham muito bem Minha mãe faz bastante comida diferente Então eu quero estar 100%, né? Com a minha boca 100% Pra poder comer, né? Comer a comida dela Aproveitar Daí depois que ela ia Eu penso numa data, né? Porque eu já tirei os outros Esses aqui que me incomodava Bastante Esses aqui me machucava Esses aqui não incomodam tanto Então dá pra esperar mais um pouquinho, né? Paramos aqui no posto Ó, o rapaz tá colocando gasolina ali Porque já estava na reserva Assim como o nosso armário também tá na reserva Nós vamos passar lá no mercado Porque já é fim de mês E a gente sempre faz compra dia 30 Dia 1º Então nós vamos passar no mercado também Pra tá comprando alguma coisinha Porque sábado agora a gente já vai fazer compra, né? Eu também vou levar vocês comigo, tá bom? A nenenzinha, ela tá dormindo aqui, ó Ela tá dormindo O pecado da mamãe E nós vamos lá agora O meu marido já vai entrar aqui E é isso, menino A de Tivara tá presa comum Esse posto que a gente vem Sempre é o mesmo preço As duas Normalmente tem sempre a diferença de preço, né? Os outros mudam, tudo é igual, não Os outros é de Tivara Bem nas caras, bebê Por isso que eu vou comprar aqui A gasolina aqui é boa também, né? Isso, porque tem outro posto, meninas Que a gente encheu E parece que tinha água, né amor? A gente colocou o mesmo valor E não durou nada, assim Daí a gente ficou sabendo Que aquele posto ali Colocava água Misturava Era água, né amor? Que eles colocavam Enfim, na gasolina E daí a gente parou de lá Porque daí, claro, né? Não compensa, né? A gente tem que ser honesto, né? Meu povo E daí eles faziam isso Daí agora a gente sempre abastece Nesse daqui É perto de casa também O Marcos vai calibrar os pneus E daí é melhor, né? Daí a gente sempre vem aqui O Marcos também conhece Os rapazes daqui Viemos nesse mercado Aquele abril novo Daqui a pouco eu vou recolher as roupinhas ali Que eu falei pra vocês De manhã eu não consegui Daí eu vou estender as outras também Né, Dica? Meninas, aquele acidente ali Que vocês viram Que eu mostrei o rapaz na moto Tudo Ele na peça Ultrapassando Quase bateu no nosso carro E daí ele bateu na menina Coitada A menina caiu no chão de bicicleta Né, meu amor? Daí ele que tava com muita pressa, né? Uma pressa desnecessária No fim Acabou machucando a moça Aí teve que socorrer no fim das contas Porque Tivesse andado direito Não tinha precisado parar, né? Já estaria longe Daí machucou a menina Bom, meninos Chegamos então Daí acabamos de tomar café Eu comi essa bolacha coquinho, ó Quem de vocês gosta? Meu marido ama essa bolachinha Ela me lembra muito a infância Meu avô comprava muito pra gente Acabei de tomar aqui um cafezinho Vou mostrar pra vocês As coisas que a gente comprou lá no mercado Como eu falei Logo a gente vai fazer compra, sabe? Daí a gente compra o restante Ó, então a gente comprou um cotonete Que já tinha acabado Eu comprei esse creme aqui, ó Vocês sabem Eu já tenho vídeo anterior falando Eu sempre compro esse de um quilo aqui, ó Porque eu tenho bastante cabelo Meu cabelo é cacheado Eu sempre uso esse daqui Esse rosa com verde E ele dura, assim, uns dois, três meses Então, por isso que nas últimas compras Vocês não viram eu comprando Ele dura bastante E daí vale a pena Do que ficar comprando esse daqui, ó Que meu marido compra desse menorzinho aqui, ó Pra ele Então vale a pena comprar o de um quilo Então a gente comprou esse pro meu marido Ele usa esse cabelo preto Daí a gente comprou uma bolachinha Comprei dois molinhos de tomate Eu sempre uso esse predileto aqui, ó E tava noventa e três centavos Achei bem barato Então eu peguei dois Então eu vou fazer um macarrão rápido agora pra gente Peguei um queijinho ralado Meu marido não gosta de comer macarrão com queijo ralado Mas eu gosto Então eu peguei pra mim Um óleo Tava dois e pouquinho E peguei um frango ali também Um frango a passarinho pra fazer Mas hoje eu vou fazer macarrão Ó, e o tempo não abriu ainda Tá nublado Vim aqui recolher as roupinhas da bebê, ó Lavei as cobertas dela Isso daqui é uma toalha Lavei as cobertinhas dela Vou recolher tudo Não sei se eu vou passar ainda hoje Mas agora eu vou recolher tudinho Olha esse vestidinho aqui Ela ainda não usou Eu lavei uma vez porque tava novo E eu tive que lavar de novo Porque um passarinho Sentou aqui e fez cocôzinho Ó, eu peguei aqui o potinho Pra tá colocando os pregadores E eu não sei vocês meninas Mas eu tenho toque Eu não consigo deixar os pregadores no varal Eu acho feio, sabe? Então eu vou deixar aqui Ó meninas, deixei a roupa que eu recolhi ali, ó E eu tô com um montinho de roupa aqui Mais outro montinho ali Que eu vou colocar pra lavar Colocar pra lavar não Eu vou deixar ela na lavanderia pra lavar E vou estender aquela que eu deixei na máquina Que eu mostrei pra vocês Ó meninas, o sol resolveu dar o ar da graça Ali, ó Eu já estendi as toalhas A cortina que eu lavei Eu não mostrei pra vocês Porque meu vizinho tava escutando funk bem alto E ia atrapalhar Falachim, não tenho nada contra funk, né? Meu amor Magia, atrapalhar a gravação da mamãe Vamos mamar? Vamos? Linda Eu tento colocar essas presilhinhas no cabelinho dela Mas não fica muito tempo, meu amor E eu vou fazer esse macarrão aqui Com os molhinhos que eu falei pra vocês Já deixei o queijinho aqui Aqui, ó, nesse potinho Eu já tinha deixado essa carne moída Ela tava temperada Então eu vou aproveitar pra fazer no molho do macarrão, né? Pode jogar as coisinhas fora Pegar as panela Peguei essa daqui pra fazer o molho Essa daqui pra cozinhar o macarrão Tô enchendo aqui pra cozinhar o macarrão E eu podia fazer o ar e na cozinha Porque eu aderi o ar e na cozinha, né? Que foi a sujeição de toda Já mudei lá no canal o nome Vou colocar aqui, ó A carne que já tá temperada Eu não vou colocar óleo Porque ela já tá temperada Então não precisa E ali na outra boca já tá cozinhando Fervendo água, né? Coloquei pra ferver Pra tá fazendo o macarrão Aqui, ó Agora é bem rapidinho Porque como eu falei pra vocês Ela já tava frita Temperadinha, né? Porque eu fiz ela ontem Fiz uns pastéis Todo daí sobrou Então esse daqui vai ser bem rápido Por quê? Porque daí agora Eu só coloco o molhinho Tempera Ela já tem salsinha Já tá toda bem temperadinha, né? Só colocar talvez só mais um pouquinho de sal mesmo Pra salgar um pouquinho o molho Ó, pronto, meninas Já coloquei um pacotinho e meio de molho Ela tá bem temperadinha Porque eu tinha colocado bastante sal, só E agora é só cozinhar o macarrão E deixar ele ferver Ah, e coloquei só um pouquinho de sal Ó, ele já tá começando a ferver E o meu macarrão lá, ó Já tá começando também Enquanto isso, né? Eu vou lavar essa loucinha que tá aqui Mas aí ele já fica tanto E aí E aí E aí E aí Meninas, eu vim aqui na cozinha que eu vou tomar um remédio. Nossa, minha cabeça parece que vai explodir, sabe? Daí eu vim aqui, ó, tomar um... Tô olhando a bula aqui, um paracetamol. Esse daqui o médico tinha me indicado pra tomar, né? Que eu podia tomar por causa da amamentação, né? Então tem que cuidar com o que toma. E eu vou tomar. Normalmente eu fico enrolando pra tomar remédio. Eu espero meu organismo revidar a dor. Mas não tô aguentando. Daí eu vou tomar um pouquinho. Faz um tempo já que eu tô com dor de cabeça. Daí a gente almoçou, vim aqui tomar um remédio. Ah, também peguei, ó, leite condensado. Que eu vou fazer um brigadeirinho. Eu sei que tem gente aqui que sente dor de cabeça, né? Com chocolate. Mas eu não sinto, não. Me ajuda porque aquele prazer do chocolate me ajuda a melhorar. Eu acho. Porque eu sou chocólatra. Então é isso. Eu vou tomar um remédio aqui. Meninas, vocês não vão acreditar. Eu fui lá olhar minha roupa no varal e o vizinho tá simplesmente tocando fogo no fundo do quintal dele. E as minhas toalhas, cortina, tão tudo no varal. Meu Deus. Tomara que essa fumaça não chegue aqui. Pra não ficar fedendo, né? Meu Deus do céu. Eu procuro lavar roupa no meio da semana porque eu sei que final de semana eles fazem toalha churrascada. Mas não teve jeito. Estão tocando fogo em alguma coisa, linas. Meu brigadeiro já tá aqui no fogo. Vou esperar ele engrossar. Deixei uma aguinha aqui, ó, pra colocar ele dentro pra poder esfriar. E aqui, ó, eu desenhei o meu armário, meninas. Porque assim, ó, como a gente não tem muito tempo por causa da bebê e eu quero reorganizar ele, limpar ele todinho antes da minha mãe vir pra cá pra tá tudo mais organizado, eu desenhei ele pra mim saber onde vai ficar o quê, sabe? Pra na hora de limpar eu já saber onde vai ficar cada coisa. Ó, meu chocolate tá saindo. Então, daí eu desenhei pra não ficar perdendo tempo, sabe? Por causa que tem que limpar, olhar a bebê, dar de mamar. Porque daí eu sabendo onde vai ficar cada coisa fica mais fácil, sabe? Posso parecer uma louca, mas foi a forma que eu achei melhor pra também não tá perdendo tanto tempo. Eu também quero gravar, sabe? Daí fica melhor, hein? Bom, meninas, eu vim aqui finalmente no quarto trocar de roupa. Quem mais aí chega da rua e já começa a fazer as coisas, já vai encaminhando as coisas e não troca roupa. Bom, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Principalmente com a chegada da bebê, eu fico com a roupa que eu saí, sabe? Mas, enfim, tô olhando ali ainda a fumaça do meu vizinho que tá fazendo, acho que é churrasco, e minhas toalhinhas ali na fumaça. Gente do céu. Mas, enfim, eu quero mandar um beijo, um grande beijo pra uma pessoa lá do Ceará, acho que é Fortaleza, Fortaleza, Ceará. Quero mandar um beijo pro príncipe da Silvana Santos, o Otávio Bernardo. Olha só que nome lindo. Eu amo Otávio. Amo Otávio. Ainda mais que o Bernardo ficou muito lindo. Quero mandar um grande beijo também pra Silvana, né? Um grande beijo pro príncipe dela, tá bom? Bom, meninas, eu vou terminando o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu ia terminar de gravar o nosso dia pra vocês, porém, como eu tô com muita dor de cabeça, eu só vou me trocar aqui e vou descansar um pouquinho, né? Não vou passar a roupa, não vou fazer as coisas que eu ia fazer. Então, eu vou estar encerrando por aqui. Eu espero muito que vocês me perdoem, tá bom? Mas eu vou descansar um pouquinho, tá? Que essa noite a Nene não dormiu muito bem e eu acordei muito cedo. Então, é isso, meninas. Graça e paz pra todas vocês. Um grande beijo a todas, tá bom, meninas? Muito obrigada pelas mensagens de carinho que eu vi que muitas de vocês deixaram pra mim quanto ao crescimento do canal, tá bom? Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!